12 horas e 24 minutinhos, estamos de volta, você que está acompanhando aí o programa da comunidade. Vamos para falar de super descontos? É, a gente vai trazer para você agora uma super novidade que é um espetáculo. Agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ter descontos de 15 até 70%. E dá para comprar um monte de coisa com esses descontos. E sabe que já que você pega, tem um site onde você pega cupons de descontos para usar em diversos locais. Você pode comprar roupa, pode comprar um almoço, um relógio, comprar óculos, tudo com descontos mínimos, aquilo que eu falei para você, de 15% a 70%. Já pensou? Nada mais de ficar lá choromingando lá para o vendedor, faz dar um escutinho, faz um precinho menor, faz um precinho camarada, nada disso. Dá uma olhada aí no VT. A mania de cupons acaba de chegar. Economiza Manaus, o seu site de cupons com descontos de verdade. É muito fácil pegar o seu cupom. Acesse economizamanaus.com.br Escolha a oferta que você deseja e gere o cupom. Depois imprima ou simplesmente apresente na tela do seu celular para o atendente da loja escolhida. E pronto! Desconto na hora. Economiza Manaus, o seu site de cupons com descontos de verdade. www.economizamanaus.com.br Viu aí? Está vendo? Acompanhando o site como economiza Manaus? Você leva o seu cupom ou impresso ou no seu celular e apresenta lá na loja. Pronto! Muito rápido, muito prático e você já paga com o seu desconto. E eu estou falando de desconto de verdade, viu minha gente? Eu não estou falando de desconto furreca não. Estou empolgada com esse site. Já separei um bocado de cupom, principalmente de almoço, mas só onde tem saladinha, porque você sabe que a gente tem que manter o shape. www.economizamanaus.com.br Espetáculo! Salva na laje! Está tudo bem? Estão tratando vocês direitinho aqui? Ótimo! Está melhor do que lá em casa, hein? Está melhor do que lá em casa? É, está melhor do que lá em casa. Poxa, para a curra! Vai pegar peia hoje, hein? Vai levar surra hoje, hein? Não tem nada a ver com isso não. Vou logo avisando, hein? Shows no mês. Como é que está o show? A gente já sabe que vai ter uma feijoada no dia 20, né? Isso, exato. Contato para show. Ontem a gente fez uma participaçãozinha lá no shopping do Chop. A gente estava lá. Agora, dia 14, domingo também, nós estaremos lá no Japiim, ali no Centro Gastronômico. Olha lá, ó. Lá no Centro Gastronômico, lá. Tocando ao vivo, né Gui? Feijoada lá. E por enquanto só isso, né? E dia 20 a feijoada também. Telefone para contato, para quem quer contratar o Sama na Laje. Exato. É o 9325 2985 ou... Qual Gui? Aí tem o 91350562. Fala com o Ivan, presidente. Não é o Ivan Nascimento, nosso diretor, não, né? Não, não, não. Lembrando também, Márcio, dia 17 a gente vai ter um evento também, tá? A gente vai fazer uma... vai ter uma colação de grau, depois vai ter um evento que a gente vai participar. O Sama na Laje foi convidado aí, tá bom? Dia 20. A feijoada. Dia 13, né? Dia 13 lá na Aparecida. Olha aí, tem um... Mas tá cheio de tipo de evento, nem lembra, né, Humberto? Cadê teu celular? Como é que tá a promoção? Meu celular tá bombando, cara. Alguém já ganhou? Já divulgou o nome? Meu celular tá quase descarregando. Todo mundo já tá me adicionando, mandando foto. Mas, gente, lembrando, o sorteio dessa feijoada é agora, a partir desse bloco. A gente, quando começar a cantar, vocês mandem lá no Face, tá bom? E no final do programa a gente vai dar o resultado, né? A gente vai dar o resultado. Então o celular tá descarregando mesmo? Tá descarregando. Mas tem tablet, tem outros aí. Arruma uma bateria pra esse teu celular, porque a gente tem que dar o resultado de promoção aqui, hein? Vai dando solução pro problema. Fica aí rapidinho que eu vou trazer mais uma pra você que tá aí se perguntando. Cadê o agora premiado, minha gente? São 12 horas e 28 minutos. Gente, a gente tem um monte de coisa hoje aqui, viu? É isso mesmo, diretor? São dois agora premiado? Nós temos uma pessoa, vai ganhar dois presentes. Olha aqui, ó. Lá na Reverso. Vai ganhar um Vale Compras. Um Vale Compras na Reverso. E vai ganhar também um kit aqui do outro lado, aqui pro Carlinhos. Vai ganhar um kit Vale Presente lá do Carol, da Carol Beauty Center. E pra participar é aquela história. É 3307-3951, 3307-3952, pra você ser premiado nessa super promoção, que é a promoção Dia dos Pais. É isso, diretor? Não vai ser hoje, então, o Agora Premiado. Olha, atenção. Não vai ser hoje o Agora Premiado. Você começa a ligar pra participar hoje. Mas o sorteio vai ser só no Dia dos Pais, que é o segundo domingo do mês de agosto, lá pro dia 14. Então, o que você vai fazer é diferente da promoção do Agora Premiado. Você vai mandar uma foto com o telefone, porque a gente continua com aquela história de ligar pra pessoa. Mas você vai mandar uma foto com o seu pai e dizendo por que o seu pai precisa de um banho de loja e de um banho de cabelo e tal, fazer unha, aquelas coisas todas, tá? Pode fazer, né? Porque o homem faz a unha, tá, minha gente? Nada de ficar com graxa embaixo da unha, não. A foto mais criativa vai levar pra casa uma super promoção da Carol Beauty Center, é um kit da Carol Beauty Center e um vale-compras da Reverso. Tem que mandar uma foto e tem que mandar uma frase, ok? A frase mais criativa ganha. Então, fica ligado aí no Agora Premiado Especial do Mês dos Pais. Show! 12 horas e 29 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá sentindo foto da Ronda Policial, eu solto essa sirene, Ricardinho, capricha dessa sirene, porque o Juscelio Paiva saiu cedo hoje aqui da redação e vai trazer pra gente o resultado da Ronda Policial do Trabalho da Polícia Civil. E o diretor tá me dizendo aqui que ele vai trazer aqui ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão, não, hein? Ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão. A gente vai trazer aqui que parece que um caboclo roubou a própria quadrilha, foi isso? Eita, é muita traição. Não, porque eu já disse que não tem amizade no mundo do crime. Juscelio Paiva, traz pra gente aí. É isso mesmo. A delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações também prendeu o taxista Charlie Lima da Silva. É esse que aparece nas imagens e, de acordo com a Polícia Civil, ele era o motorista de uma quadrilha especializada em assaltos a grandes estabelecimentos comerciais aqui da capital. Um levantamento feito pela DEFD aponta que pelo menos quatro grandes estabelecimentos foram assaltados aqui em Manaus e o prejuízo a esses estabelecimentos chegam a mais de meio milhão de reais. Nós vamos conversar com o delegado Adriano Félix da DEFD que vai explicar como é que foi aí a prisão do Charlie. Delegado que é o sexto integrante aí desta quadrilha que pratica diversos assaltos aqui na cidade. É, logo após o crime ocorrido no dia 20 de janeiro de 2016, nós conseguimos identificar os integrantes dessa associação criminosa que agia em grandes estabelecimentos comerciais. Quatro grandes estabelecimentos foram alvos dessa associação e, com a prisão desses indivíduos, diminuiu o número de furtos e roubos grandes ocorridos na nossa capital. Na quarta-feira, por volta de nove e meia da manhã, nós já estávamos acompanhando e investigando o Charles, tendo em vista que faltavam apenas dois integrantes dessa associação criminosa para prender e conseguimos, no bairro do Canos, prender esse indivíduo que trabalhava no momento em que foi detido pelos policiais da DRF. E, a partir daí, ao ouvi-lo, foi claro aqui, confessou a participação realmente nesses roubos ocorridos nesses grandes estabelecimentos e, a partir daí, vai ser indiciado por roubo, associação criminosa e será encaminhado ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora, durante os assaltos e furtos também, muitas vezes os estabelecimentos eram durante as madrugadas, os crimes, e como era que eles agiam, delegado? Primeiramente, eles agiam de forma, às vezes, violenta quando rendiam seguranças e, às vezes, agiam com furto, arrombando paredes e arrombando os cofres. Eles utilizavam maquinários de grande poder de destruição para arrombar os cofres situados dentro desses estabelecimentos e, a partir daí, retiravam a grande quantia de dinheiro. Agora, cabe frisar que esses roubos e furtos, eles sempre eram informados por pessoas que agiam dentro desses estabelecimentos. Então, tinham informações privilegiadas quando havia um grande quantia de dinheiro dentro desses cofres e, a partir daí, eles agiam. Apenas o último integrante desta quadrilha está foragido. Trata-se deste, que aparece nas imagens, que é o Agno da Cunha Barros, conhecido como Chamba. Delegado, então, o prejuízo aos empresários aqui da capital chega a meio milhão de reais? É, foi um prejuízo grande, né, tendo em vista que são grandes, grandes empresas. E eu gostaria de quem conhecesse, quem tivesse paradeiro do Chamba, né, vulgo Chamba, um indivíduo de alta periculosidade, que age em grandes roubos e grandes furtos na cidade, que entre em contato com a DRF pelo Disque Denúncia, que será mantido o sigilo. Muito obrigado ao delegado Adriano Félix. E, além dos telefones, quem puder passar alguma informação, pode procurar aqui a sede da especializada, que fica no Alvorada. A identidade do informante será mantida em sigilo pela Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O cara ainda é procurado. 181 é o telefone pra denúncia. Não precisa se identificar. Você que tá aí acompanhando o programa da Comunidade viu que hoje o Walter Frota entrou, fez várias entradas aqui no programa, trazendo a denúncia lá do Armando Mendes. Walter, eu vou logo te dizer o que a Manaus Ambiental disse pra gente, pra você falar pra população aí do Armando Mendes. Eles dizem que no dia 3 houve um rompimento, um vazamento da rede de distribuição, mas que ele já consertou e já foi regularizado o abastecimento. Eu não sei onde, porque aí pelo menos não tem abastecimento regularizado coisa nenhuma. E agora a concessionária informa que tá na rua M para detectar uma possível obstrução. Agora, dia 3 eles dizem que houve um vazamento que já foi normalizado, sendo que eles estão reclamando de falta de água pelo menos 20 dias. Não é isso? Me explica. Como é, quer dizer, coitado do Walter, como é que tu vai me explicar o problema da Manaus Ambiental, né? Mas segundo a Manaus Ambiental diz que é uma obstrução na rua M e que eles estão tentando resolver. A mim não convenceu essa resposta, mas Walter Frota, eu jogo pra ti. Pois é, Marcia Lasmar, não convenceu você, não convence ninguém que está aqui acompanhando essa nota da Manaus Ambiental com relação a esse rompimento, né, a essa interrupção da água que está sendo distribuída aqui entre essas ruas. Inclusive essa aqui que eu estou, que é a rua M, aqui no bairro de Armando Mendes. A Evelyn, que foi a pessoa que ligou pra gente, ela deixou de ir pra aula hoje, né, Evelyn? Falaram aí a nota da Manaus Ambiental de que vão reestabelecer o fornecimento de água, mas por conta de um rompimento, né, no dia 3 e que já, possivelmente, depois do dia 3 já estaria tudo normalizado, não é o que aconteceu, né? Isso não é verdade, nós não íamos estar aqui perdendo tempo nesse sol se isso não fosse verdade. Não tem água na torneira. Eu não fui trabalhar hoje porque eu não tenho água pra tomar banho e nem tinha dinheiro pra comprar. Isso não é verdade, tá? Porque nós não íamos colocar nossa cara em frente das câmeras pra mentir. Exatamente, assim, a cara dos moradores e nem aqui a cara desse apresentador no sol, reivindicando também os direitos aí desses moradores aqui do Armando Mendes e também de outros lugares. Bom, Marcia Lasmar, a gente espera que a Água do Amazonas, que a Manaus Ambiental, possa olhar mais uma vez pra cá e venha restabelecer a água aqui. Eu volto em uma outra oportunidade, em outro ponto de Manaus, mostrando aí as dificuldades que as pessoas enfrentam nas suas comunidades, nos seus bairros. Volto com você aí no estúdio. Aliás, daqui a pouco a gente volta e tem muito mais agora. Até daqui a pouco, após o intervalo.